Olá meus amores, tudo bem com vocês? Nós vamos agora para mais uma aula em matemática e na nossa aula de matemática hoje nós vamos falar sobre medindo o tempo no calendário, isso mesmo. Eu tenho certeza que nesses últimos dias aí é algo que a gente tem feito bastante, é olhar para o calendário, para que esse ano possa acabar o mais rápido possível. Para quem não sabe, esse aqui é o nosso calendário do ano de 2020, certo? No nosso calendário a gente tem os meses do ano, a quantidade de dias que cada vez tem, certo? E sempre vem marcando os feriados, os sábados, os domingos, então é um meio, um instrumento de medida de tempo muito interessante e muito legal. E olha só, além dos feriados, vem marcando também, por exemplo, a fase da lua, quando é a lua nova, quando é a água crescente, uma linguante, uma cheia, para as pessoas aí poderem se situar, que normalmente são essas coisas aqui, aqui seriam as datas comemorativas de cada mês e aqui são as quatro fases da lua. Todo mês nós temos a passagem das quatro fases da lua ainda, certo? Nós temos 12 meses, o nosso calendário, ele tem 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Atualmente, nós estamos no mês de novembro, nós já estamos à véspera, né, do último mês do ano, para assim a gente poder concluir aí o nosso ano de 2020, tá? Não foi fácil, mas graças a Deus conseguimos, né, passar por ele, certo? Vamos lá, vocês vão pegar aí agora o módulo 4 de vocês, isso mesmo, módulo 4, página 140, módulo 4, página 140. Medindo o tempo no calendário, observe os meses do ano representado no calendário. Esse daqui, né, já é um calendário de 2018, tá? Não é um calendário atual, é um calendário de dois anos atrás, certo? Então, vocês podem observar aí que os dias da semana é bem diferente dos dias que a gente tem no calendário atual, porque com o passar dos anos, né, dos meses e dos dias, o ano ele vai percorrendo e vai mudando, certo? Então, olha só. Porém, os meses, eles permanecem no mesmo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os feriados, né, eles também permanecem nos mesmos dias. O que muda, gente, é o dia da semana, tá certo? Não é o mês, não. Mudam-se os dias da semana e o ano em que nós estamos, certo? Lembrando que esse aqui é um calendário de 2018. Então, vamos lá. Um ano é formado por doze meses. Aqui é já que eu ligo, né, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Nós estamos no mês onze, certo? Que é o penúltimo mês do ano, tá? Observe a numeração dos meses conforme a ordem que eles ocorrem no ano e completa os quadros. Aqui tem o primeiro mês de janeiro, o segundo mês de fevereiro, o terceiro é março, o quarto é abril, abril, o quinto mês é maio, e o sexto mês é junho, junho, aqui já tem julho, o oitavo é agosto, agosto, o mês nove é setembro, é o mês de aniversário, setembro, o mês dez é o mês de outubro, que foi o mês passado, e nós estamos agora no mês onze, o mês de novembro, novembro. E por último, o que é o décimo segundo mês, é o mês de dezembro, o mês aí dos festejos, né, natalinhos, da entrada de ano, né, e das mudanças aí para a nossa vida, com fé em Deus. Então, olha só, primeiro de janeiro, segundo de fevereiro, terceiro de março, quarto de abril, quinto de maio, sexto de junho, sétimo de julho, oitavo de agosto, no ano de setembro, décimo de outubro, décimo de novembro e décimo de segundo mês é dezembro. No calendário apresentado, os domingos e os feriados são destacados com uma cor diferente. Olha só, aqui seriam os domingos, tá? Repara que o restante dos dias da semana estão todos com cores amarelas em cima, né, o nome da semana, e os números é de acordo com a cor do mês, certo? Aqui mesmo no mês de maio, ele é meio azulzinho, rocheado, né, azul, verde, azul, verde, então, maio é azul. E aos domingos, você pode ver que todos eles estão de vermelho. Em todos os meses, né, dia do domingo, que é o primeiro dia da semana, ele está destacado de vermelho. Assim como embaixo, né, os dias aí estão destacados também de vermelho, os dias em que são feriados em cada mês. Tem mês em feriado e tem meses que não tem feriado nenhum, tá certo? Todo mundo copiou, podemos passar. Todo mundo agora aí na página 141, isso mesmo, 141. Vamos lá. Então, responda as questões. Quais meses do ano tem 30 dias? Quais são os meses do ano, gente, que tem aí 30 dias? Você sabe? Abril, muito bem. Abril. Junho. Sevembro. E novembro. Esses são os meses que tem apenas 30 dias, certo? Abril, junho, setembro e novembro. Os meses que tem 31 dias são janeiro, janeiro, março, 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 maio, julho, opa, julho, Vívio, agosto, outubro e dezembro. Dezembro. Aqui eu vou colocar aqui embaixo porque eu vou mandar para vocês poderem visualizar. Dezembro. Pronto. Então, os meses que tem 30 dias são abril, junho, setembro e novembro. E os meses que tem 31 dias são janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Quantos dias o mês de fevereiro tem o calendário da página anterior? Na página aí, no calendário de 2018, o mês de fevereiro tem, isso mesmo, 28 dias. Qual o dia do mês de setembro é feriado? É o dia 7 de setembro. 7 de setembro. Qual é o feriado comemorado neste dia? Independência do Brasil. Independência. No dia 7 de setembro é comemorado aí a nossa independência do Brasil. Normalmente as esposas, elas fazem os instintos cívicos para poder comemorar aí esse feriado. Certo? No mês de novembro, que outros dias estão em destaque no calendário, além dos feriados? Justifique sua resposta. São os dias. Os dias. 4, 11, 18 e 25. Por que que eles estão em destaque? Por quê? Esses dias. Dias. Qual respondem? Aos domingos do mês. Aos domingos do mês. Pronto. Segunda questão. Além dos meses do ano, em um calendário, são indicados os dias do mês e nomeados os dias da semana. Uma semana é composta em sete dias e domingo é o primeiro dia da semana. Compreta o esquema com o nome dos outros dias da semana. Primeiro dia da semana, domingo. O segundo é segunda-feira. O terceiro é terça-feira. O terceiro é terça-feira. O quarto é quarta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira. O sexto é a sexta-feira. E o último dia da semana é o sábado. Pronto. Então, ficou assim, ó. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. O primeiro dia da semana é o domingo e o último dia é o sábado. A semana tem sete dias, certo? Vocês já copiaram? Podemos passar para a próxima? Vamos lá. Página 142, já estou falando do quarto de vocês. E vamos responder para poder fixar o assunto, certo? Lembrando que o calendário, a medida de marcação de tempo, ele tem doze meses, alguns meses tem trinta dias, outros meses tem trinta e um dias. somente o mês de fevereiro tem vinte e oito ou vinte e nove dias, dependendo do ano, tá? No calendário da página 140, contorne o mês em que você faz aniversário. Aí é a resposta pessoal. Vai lá, no calendário, vocês vão circular, né, o mês em que vocês fazem aniversário. Letra B, marque com o X o dia do seu aniversário. Depois que você circular em um mês, vocês vão procurar lá o dia, né, no mês que vocês circularam e vai fazer um Xzinho. Aí em que dia da semana você marcou o X? Aqui é pessoal. Porque de acordo com o mês e com a data do seu aniversário, você vai saber se foi no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, certo? Aqui é pessoal. Cada um vai fazer o seu. Quarta questão. Destaque o calendário da página 17 do material complementar. Depois, colhe o calendário no caderno para completar as informações conforme as orientações a seguir. Escreva o nome do mês e ano em que estamos. Vocês vão lá, né, no caderninho de vocês e vão escrever. Aqui ela vai colocar aqui. Nós estamos no mês de novembro, novembro de 2020, certo? Letra B, enumere os dias do mês. A gente, vocês vão lá, vão precisar, né, enumerar aí os dias do mês. Qual o mês? O mês em que nós estamos. O mês de novembro, certo? Aqui, ó, é que vocês vão completar, tá bom? O ano, vocês vão colocar 2020. Aqui vocês vão escrever o mês de novembro, certo? E aqui vocês vão pegar o calendário de 2020 e vão anotar. Qual foi onde o primeiro dia do mês caiu? De segunda, terça, quarta, quinta. Qual foi? E aí vocês vão enumerar totalmente aí o calendário de vocês, completando o mês de novembro, certo? Marque com o X o dia que você está realizando essa atividade. Vocês vão, depois que vocês colocaram todas as datas aqui, vocês vão marcar um X aí no dia e que você está respondendo a atividade. D, contorne o dia de ontem. No caso, vocês vão fazer um círculo no dia anterior ao dia que vocês estão fazendo essa atividade. E por último, pinte os quadrinhos que representam os sábados. Vocês vão pintar, né, os quadrinhos aqui do sábado que tenham números. Vamos dizer que aqui na última fileira já não tinha mais nenhum dia do mês de novembro no sábado. Eu vou pintar, não precisa, eu vou pintar somente onde tem os números, certo? Olha só, quinta questão. Michelle é cabeleireira e trabalha em um salão de quinta a sábado. Quantos dias da semana Michelle trabalha nesse salão? Quinta, sexta, sábado. Então, ela trabalha três dias. Em quais dias da semana Michelle não trabalha nesse salão? Domingo. Segunda. Feira. Terça-feira. E quarta-feira. E quarta-feira. Pronto. Olha só, certo? Então, ela trabalha três dias da semana e os únicos dias que ela não trabalha nesse salão é domingo, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. Todo mundo copiou? Podemos prosseguir? Bora lá. Módulo 4, página 143. Página 143. Sexta, questão. De acordo com o calendário, olha só, de acordo com o calendário, da página 540, na página 540, responda as questões a seguir. Nesse ano, o mês de setembro teve, lá, de acordo com esse calendário aqui, na página 540, o mês de setembro teve quantos domínios? Ó, é só vocês irem no mês e vai contar. Lembrando que os domínios estavam destacados de vermelho. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso mesmo, teve cinco domínios. O mês de janeiro tem, o mês de janeiro tem 31 dias, né? A gente já viu, quando a gente separou aí os meses que tinham, ó, 30 e os meses que tinham 31 dias, certo? Qual dia da semana corresponde ao dia 2 de fevereiro e acordo lá com aquele calendário? Isso mesmo, sexta-feira. Sexta-feira. Letra B. O primeiro sábado do mês de março corresponde a que dia? Lá no calendário de 2018, da página 140, é de uma hora do quadro de vocês. O primeiro sábado do mês de março é que dia? Isso mesmo, dia 3. Dia 3. Fabiana e Marcos são irmãos e fazem aniversário do mesmo mês. O aniversário de Fabiana é no dia 5 de outubro e o de Marcos, 25 dias depois. Em que dia Marcos faz aniversário? Olha só. Fabiana faz aniversário no dia 5. 25 dias depois, Marcos está fazendo aniversário. Faz uma pontinha básica, bota 25 na cabeça, né? Olha, 26, 27, 28, 29, 30. Todo mundo já sabe. 30 de outubro. 30 de outubro. Pronto. Olha só. Ligue cada informação ao dia da semana correspondente. O primeiro dia do mês de dezembro. Tudo aqui vai ser de acordo com aquele calendário lá, certo? De 2018, da página 140. Então, o primeiro dia do mês de dezembro é um sábado. O dia 13 do mês de fevereiro é uma terça-feira. O último dia do mês de janeiro foi uma quarta-feira. E os dias 6, 13, 20 e 27 do mês de agosto foram na segunda-feira, certo? Vai ser dessa forminha aí que vocês irão responder à atividade de vocês. Podemos prosseguir? Olha só. Vamos aí. Deixa eu apagar. Continuando. Observe a cena, né? Observe a cena, depois resolva o que se deu. Eu faço aniversário no dia 26 do mês 3. Eu faço aniversário no dia 20 do último mês do ano. Meu aniversário ocorre no dia 8 do mês 7. Cada uma das crianças aí, né, deu o dia e a posição do mês em que eles fazem aniversário. Mas eles não disseram qual é o mês, o nome do mês, certo? Nem Vânia, nem João e Isabela disseram o nome do mês. Eles só disseram que Vânia é no mês 3, João é no último mês do ano e Isabela é no mês 7. Então, amor, escreve o nome do mês do aniversário de cada criança dessa cena. Vânia faz aniversário no mês 3, né? Janeiro, fevereiro, março. Então, ela faz aniversário em março. Março. O João faz aniversário no último mês do ano. O último mês do ano é o próximo mês que vem. A gente está em novembro, o próximo mês é dezembro. Isso mesmo. Dezembro. E a Isabela, ela faz no sétimo mês. Então, vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Junho, julho. Então, ela faz aniversário no mês de julho, mês 7. Olha só. Qual das crianças, qual das três crianças da cena faz aniversário antes de junho? Vânia. E depois de julho, joão. João. Olha só. O irmão de Jean nasceu no dia 19 de fevereiro de 2018. Observe duas bandeiras de representar essa data. 19 barra 2 barra 2 2018. Ou 19 barra 2 barra 18. Certo? Vamos lá. Agora escreva as duas datas abaixo, utilizando as duas maneiras apresentadas. 6 de março de 2017. Então, vai ficar 6 do 3 de 2017. Ou 6 do 3 de 2017. A próxima data é 21 de outubro de 2016. 21 barra 10 barra 10, que ocupa o mês 10, barra 2016. Ou 21 barra 10, barra 16. E a última data é 1 de janeiro de 2011. Primeiro. Tem gente que coloca o número 1, né? Aqui eu coloco assim, ó. Primeiro, né? Porque é o primeiro mesmo ano, do mês, no caso. Primeiro, do 1, de 2011. Ou, primeiro, do 1, do 11. Olha só. Represente a data de seu aniversário no ano em que estamos. Utilizando as duas maneiras apresentadas. Então, aqui é uma resposta o quê? Pessoal. Resposta pessoal. E acordo aí, né? Com o dia e o mês do aniversário de vocês, vocês irão colocar a resposta aqui na letrinha B. Certo? Esperamos que vocês tenham gostado da nossa linha de hoje. Um beijo grande no coração de vocês. E até a próxima. E a nossa linha para essa aula de matemática sobre calendário, vocês vão responder aí no módulo 4, páginas 145 e páginas 146. Está certo? Vamos lá trabalhar!